E você que vier com a família, dá uma passeadinha aqui na UD, não pode deixar de conhecer o stand da Copelovic. O Paulo fez uma loucura essa semana. Ele fez uma parceria com as fábricas, né? Isso, nós vamos ver direto da fábrica. O que fizemos? Juros? Foi pra zero. E o preço aviso está fazendo em quantas vezes? Em oito vezes iguais. Olha que loucura. Quer um exemplo? Olha só esse conjunto em Ratan. São duas poltronas, a mesinha de centro, mais a namoradeira. Oito parcelas de quanto? De R$105,00. Olha só que preço bom. Oito parcelas de R$105,00, é isso? Um conjunto todo. Todo. Tudo isso que a gente mostrou aí pro pessoal. E aqui tem lançamento imóvel, de você que está querendo aí dar uma mudadinha no visual da sua casa, dá uma passadinha aqui na Copelovic, porque o preço aviso tem oito vezes e realmente está muito legal. Olha só essa cama de casal na medida de R$1,60,00, com encosto em palhinha, mas se você não quiser com palhinha, ele vai fazer e vai sair um outro preço. Melhor ainda. Essa cama de casal aí, lançamento quanto? Compradinha, do jeito que você está vendo, oito parcelas de R$158,00. Legal. E olha o armário ali, que lindo também pra fazer o conjunto, viu? Vale a pena dar uma passadinha aqui. Ele está na rua F, número? F de Felicidade, número 12. Número 12, viu? Enquanto durar a feira, pode vir que ele vai estar fazendo o preço aviso em oito vezes. Olha esse conjunto estofado em três de dois lugares, com almofada removível, super confortável quanto? Acompanhando as almofadinhas, oito parcelas de R$257,00. Oito parcelas de R$257,00. Agora, se não der pra você vir à feira, não tem problema. Ele vai estender essa promoção do preço aviso em oito vezes pras lojas que ele tem, na Uojoca em Floriano. No 451, no Time B, no Decor Center e no Shopping Marabé C, em Santo André. Legal. De segunda a sexta, das 9h30, às 19h. Sábado, das 9h30, às 18h. E domingo, das 11h às 18h. O telefone de vocês? 829-0777. E o recadinho? Copelobit, você roda, roda, roda por aí. Mas compra aqui. É isso aí.